Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje nós meditaremos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram por que, razão, nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os seus discípulos não praticam, disse-lhe Jesus. Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Irmãos e irmãs, o jejum na Sagrada Escritura, nós podemos perceber com este Evangelho de Jesus, que ele serve para nos aproximar do Senhor. Os discípulos, eles estavam na presença de Jesus, então eles se alegravam, eles estavam em festa. Mas Jesus diz, quando o noivo, ou seja, eu serei tirado do meio deles, será necessário que eles jejuem. E como nós podemos perceber que é necessário muitas vezes também na nossa vida, quando por algum motivo nós nos afastamos da presença de Deus, ou seja, por causa do nosso pecado, a dureza do nosso coração, a frieza, é necessário, então, nós iniciarmos um caminho penitencial. E ali o jejum, ele vem como um grande instrumento para nos levar ao Senhor. Porque o jejum, ele é um instrumento assético, que ele nos faz a perceber que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O jejum nos ajuda a perceber que na nossa vida, existem coisas mais necessárias do que muitas coisas que nós vivemos e que são ao nosso redor. E que nós vivemos daquilo que é necessário, e não de tantas superficialidades que estão diante de nós. O jejum nos ajuda a compreender, irmãos e irmãs, que nós precisamos de Deus. Da mesma forma que nós nos alimentamos de pão, de comida para alimentar o nosso corpo, a nossa alma, sem Deus, ela morre. Vem ao vazio a angústia. O jejum nos faz e nos leva a uma maior interioridade para com o Senhor. Hoje o Evangelho nos recomenda o jejum para nos aproximar do Senhor, como aquele esposo, aquele noivo. O esposo é aquele que completa a alma, aquele que vem desposar a alma, ou seja, fazer a felicidade da alma. O jejum nos ajuda a fazer um caminho de purificação, nos desprender de tantos prazeres que nós buscamos com o corpo, e que muitas vezes nos desviam da vontade de Deus, nos desviam das coisas de Deus. O jejum nos faz e nos ensina e nos mostra, e nos faz ver com mais clareza a vontade de Deus na nossa vida. que muitas vezes fica perdida em tantas tribulações deste mundo, quando nós muitas vezes vivemos e buscamos a nossa vontade. Quando o nosso corpo grita querendo o alimento deste mundo, nós vemos o choque, porque também a nossa alma vai gritar querendo Deus na nossa vida. E aí nós vamos buscar o equilíbrio. Não vamos deixar mais só o corpo mandar na nossa alma, mas o ideal é com que a nossa alma mande no nosso corpo. Um corpo que vive sem Deus vai viver no vício. O ideal é que a nossa alma viva mandando no corpo para que nós vivamos nas virtudes. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, a fazer um caminho espiritual de cura e libertação. Eu te convido a fazer um retiro espiritual na sua própria casa, um retiro de deserto. Me mande um e-mail, ou me mande um WhatsApp, que eu te mandarei um material para você fazer um retiro na sua casa, no telefone DDD 11 94 702 775. DDD 11 94 702 775. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada